Oi, oi Blox, sou a Bloxie, Cami. E eu sou a Bloxie, Mila. Bloxies, até ontem a gente fez o vídeo porque eu consegui o meu ovo de diamante. A gente não sabia se trocava, se abria o ovo, mas a gente viu algumas ofertas e acabou abrindo. Acabou abrindo, Bloxies, e nesse ovo veio um dragão de diamante. E hoje a gente vai ver se as ofertas que a gente tem por ele são melhores do que a gente teve pelo ovo, né Cami? Sim, Bloxie. Então vamos lá? Vamos, tomara que seja, né Cami? Tomara que seja, pois é. Bloxies, o Assualdissie me mandou troca, eu não sei falar o nome dele, mas foi você daqui que ele oferece. Eu acho que é um aleatório, Cami. É, deve ser. Olha, ele botou um grifo dourado, mas, ah, ele tirou o Uni e botou um metalox, um grifo dourado mais um metalox. Gente, não fale, né, porque o nosso dragão é de diamante, é difícil de conseguir. E a gente teve ofertas melhores pelo ovo. Sim, eu concordo com você. Então se a gente não tiver ofertas boas por ele hoje, a gente não vai trocar. Pois é. Não é, Cami? Uhum. Ó, o Bruhamdão. Não sei se eu falei assim, gente, o nome do povo é difícil. Vamos ver, ele ofertou um Skelly Rex R. Ofertado pra gente, Skelly Rex R, né? Blox, lembrando que a gente tá comparando com as ofertas que a gente recebeu pelo ovo de diamante. Sim, então assim que a gente tá tomando as nossas decisões. Se vocês não sabem quais foram essas ofertas e querem ver, assistam o vídeo que tá nos cards. Sim, Bloxes. Aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa os sininhos das notificações pra não perder nenhum vídeo aqui no canal, né, Cami? Sim, Bloxes, porque aqui é de reserva garantida todos os dias. Gente, a Simples Mary me manda o troco, então vamos ver o que ela oferece. Olha, um Lunar Ox, outro Lunar Ox, outro Lunar Ox, outro Lunar Ox. Bloxes, mais um macaco. Como vocês estão vendo, até agora não tem uma oferta uau assim, né? Porque essa oferta também não vale. É, nenhuma oferta que tava... Chega aos pés do que a gente teve pelo ovo, né, Cami? Sim, gente. Nossa, teve um que você recusou e que você nem queria recusar, né, Cami? Nossa, eu nem queria recusar, meu Deus do céu. Blox, o Dragon Slayer mandou troca para a gente, então vamos ver o que ele oferece. Vamos lá, Dragon Slayer. Ele botou um boizinho. Gente, não vale, né? Pois é, Dragon Slayer, não vale. Não vale, gente. Gente, o If Rich me mandou troca, então vamos ver o que o If Rich oferece. Vai, If. Vamos lá. Olha, ele ofertou um panda NFR. Mas, gente... Chapeuzinho da do novo. Gente, agora é chuva. Ah, ele deve ser novo, né? A gente não comprou ainda, né, Cami? Sim, a gente ainda não comprou ele. Depois eu vou ir lá ver. A gente compra amanhã na live. Sim. Blox, olha, é uma boa oferta, né, pegar um panda NFR, mas eu acho que não vai. A gente tem algumas ofertas melhores, né, tipo lá no ovo. Pelo ovo, é. Manhã 16. Vamos ver o que amanhã oferece. Vai, manhã? Vai, manhã. Panda FR. Mais um panda FR. Mais uma joaninha. Mais uma joaninha. Pois é, né? Mais outra joaninha. Mais outra joaninha. No caso, você é um quadro de oninho, só que você vai ter o trabalho de cuidar. E dois pandas FR. Gente, não vale, né? É, acho que não, Cami. A Rappi, o 2, me mandou pedir de troca, então vamos ver o que a Rappi oferece. Vai, Rappi! Ela ofertou um metalox R, mais um albino bate R, mais uma abelha neon, mais outra abelha, mais um panda. Gente, então a gente teve muitas ofertas melhores, né, comparando com as ofertas que a gente teve pelo ovo. Pelo ovo, né? Pelo ovo, gente, pelo ovo. Mas, ó, ela adicionou mais um panda. Eu acho que a gente tá descobrindo que trocar o ovo era melhor, Cami. Eu também acho, gente. Então, não. Gente, a Cass me mandou troca, então vamos ver o que a Cass oferece. Vai, Cass! Vamos, Cass! Vamos, Cass! Cass, um búfalo do mal FR. Gente, fazia tempo que eu não via esse búfalo do mal em troca. Eu acho que não tem tantos dele no jogo, né? Ah, mas não vale não. Pois é, gente, não vale não. É uma búfeta, mas não vale não. Gente, ó, a ABC Day me mandou troca. Vamos ver o que ela oferece. Uma Ladybug de ouro! Então, não vale, tipo assim, gente, não vale, né? Porque é difícil de conseguir. Se fosse uma só, é, uma só, acho que não vale não. Eu acho, tipo, se ela botasse, sei lá, umas quatro, acho que três varia, né? É verdade. Mas ela botou uma, então não. A Playcook 101 me mandou troca. Então, vai ver o que a Playcook oferece. Vai, Playcook! Vai, Playcook! Faz uma oferta e recusar V. Um UNE-NFR! Ah, ofereceram UNE-NFR pelo ovo, mas com mais ADDs. Sim, com mais ADDs. Ela aceita, gente. É uma búfeta, né, Blox? É, ela pôs mais ADDs, ó. Olha, gente! Ela pôs quatro Metal Ox. É praticamente, você tem o trabalho de curar dele, só que um tá jovem adulto, outro filhote e o resto é nascido. Olha, eu acho que... É uma excelente oferta. É a melhor oferta que a gente recebeu, mas eu não vou aceitar. É, porque a gente não precisa do UNE e a gente tem o Metal Ox Mega. Sim. Gente, a Happy U2 me mandou troca. A Happy já tinha ofertado pra mim. Eu não lembro qual era a oferta dela. Ah, era essa menininha aqui, ó. Ela tinha ofertado... Será que ela vai trocar? Vamos ver aqui, ó, se ela vai trocar. Ela não tinha botado esse Metal Ox. E a Abelinha Neon tava? A Abelinha Neon tava. Ela tinha botado mais um Panda. É, ela tinha botado esses dois Pandas. Que lindo. Só que ela só não tinha botado esse boi. Ó, ela botou mais agora um boneco de neve. Gente, então, eu acho que não é uma boa oferta, porque... Porque não vale, porque não vale por esse pet que a gente tem. Pois é, a gente quer tentar. Se vale, a gente não sabe, mas a gente quer coisa melhor. Pois é, também porque a gente não precisa dessa espécie que ela acionou. Gente, a Clara Cute me mandou troca. Então vamos ver o que a Clara oferece. Vai, Clara. Vai, Clara. Uma corda de invernal mais um Lunar Ox. É, gente. Não vale, né, Blox e Mila? Não, Cami. Ah, queria tanto que fosse uma boa oferta. Pois é. Gente, a Bom... A Bom... 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 Me mandou troca. Gente, não entendi o nome dela. Bom... Nossa, é quase Bumbum Girl. É, quase Bumbum Girl. Uma peguiça terrestre. Mais um trem, gente. Não vale. Bom... Bom... Já vem com o Bumbum Girl. Bom... Bom... Gente, a Salt... What? Me mandou troca. Eu acho que é assim o nome dela. Vamos ver o que que ela oferece. Um ovo alce. Gente, não vale só por um ovo alce, né, Blox e Mila? Ô, Salt, não vale mesmo. Pois é, gente. Queria uma boa oferta. Como diz os americanos, obrigado, mas não obrigado. Obrigada, mas não. Obrigada, mas não obrigado. É, eles falam isso. Gente, agora a Nyunha me mandou trade. A Nyunha Underline 107. Vamos ver o que que a Nyunha oferece. Ela botou um Kitsune R. Gente, não vale, né, por um Kitsune R. Você concorda, Blox e Mila? Não, de jeito nenhum, Cami. Tá super favoritado o Kitsune. Pois é. A Happy You me mandou troca. Então vamos ver o que a Happy You oferece. Eu acho que ela já mandou antes, Cami. Sim, eu já tinha mandado antes. Ela é aquela da oferta do Betawox R. Meu Deus, ela quer muito, viu? Sim, ela quer muito esse pet. É a terceira vez que ela manda. Eu acho que, tipo, ela tá longe de conseguir, então ela queria ou ela tá tentando fazer neon ou algo do tipo, né? Ela criou essa pelúcia de peru. Gente, então, não é uma boa oferta. Tipo, é uma boa oferta, mas não vale. É verdade, não, Cami. Então, no T. Gente, o Emanuel Pig já me mandou troca. Então vamos ver. Um Lunar Ox Neon. Mas, ah, ele tirou o cachorrinho que ele tinha botado. Ah, agora ele botou um cachorrinho neon. Mais um Metal Ox. Gente, então, não é uma boa oferta, né? Não vou dizer que é uma boa oferta porque não é. São dois neons, mas assim, eles não valem, né, Cami? Mas um petãozinho, né? Não vale. Gente, o Earth It's Art, ele me mandou trade. Então vamos ver o que ele oferece. Ah, é a garotinha do... Do grifo. É, do grifo diamante, gente. Ela quer trocar porque vale mais, né, o dragãozinho. Sim, o dragão vale mais do que o grifo. Ela botou o grifo diamante R, mais um rato gold R. Gente, é uma boa oferta, né, Glóxima? É uma boa oferta, mas a gente não quer o grifo, né, Cami? Pois é, gente, a gente não quer o grifo porque eu prefiro o dragãozinho. E eu acho que a gente consegue algumas melhores ofertas. É, se for pra não trocar, a gente fica com o nosso dragãozinho, né? Mas ela fica com o grifo. Pois é, gente. Gente, a mesma menininha, ela mandou troca de novo. Eita, gente. Ah, ela tá acionando brinquedos, entendeu? Ó, só que ela tirou o rato gold R. Ela acionou esses brinquedos. Não fale. Acho que ficou pior a oferta, né? Pois é, eu também achei que ficou um pouco pior a oferta. Então, não. Não. Gente, a Holly, ela me mandou troca. Eita, gente. É uma boa oferta, né, Glóxima? É uma boa oferta, mas também os Glóxima falaram que os petes dourados não estão valendo nada. Pois é, gente. Estavam falando que não estavam valendo nada. Então, não, né? Mas é uma boa oferta, gente. Me interessei. Também gostei. Achei uma muito boa. Gente, a Caterine me mandou troca. Então, vamos ver o que a Caterine oferece. Ela ofereceu um uni dourado R. Gente, tinham oferecido quatro unis dourados pra gente, né? Verdade. Não vale, Cami. Pois é, gente. Não vale. Ó, a Brosave me mandou troca. Então, vamos ver o que a Brosave oferece. Vai, Brosave. Vai, Brosavinha. Um macaco ninja FR. Gente, faz tempo que esses macacos não aparecem, né? Cami, eu acho que era melhor ter trocado o ovo fechado, Cami. Eu também acho, Glóxima. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver mais ofertas. Gente, a Genshoa me mandou troca. Então, vamos ver o que a Genshoa oferece. Claro que a Genshoa vai oferecer oferta boa. Também acho. A Genshoa é uma poção de montar, mais um estregossauro R. Não, Genshoa. Não vale, Genshoa. Gente, o Shadow Dragon me mandou troca. Então, vamos ver o que ele vai ofertar. Ele vai ofertar um Shadow Dragon aqui pra mim. Eu acho que tem que ofertar ele mesmo. Ele ofertou uma... Nossa, gente. É uma boa oferta, né? Porque ele botou uma joaninha de diamante, uma joaninha de ouro, uma joaninha, mais um metal box, um ox, mais uma branca de chocolate. É vale a oferta por causa dessas três joaninhas, né? Eu achei uma ótima oferta. A terceira não, mas as primeiras duas, né, Cami? Pois é, as primeiras duas são muito boas, né? Mas, gente, elas vão ficar no jogo pra sempre. Eu acho que elas vão desvalorizar, né, Blox de Mila? O nosso também vai desvalorizar, mas eu acho que a gente consegue ver mais ofertas legais também. Eu também acho. Gente, o Eyebrow me mandou pedido de troca. Então, eu vou ver o que o Eyebrow oferece. Vai, Eyebrow. Vai, Eyebrowzinho. Vai, Eyebrow. Eu confio em você. Um UNI NSF. Ofertaram várias vezes pra gente. Pois é, mas ele tá assinando. Ele acionou um King mais um Guardião. Gente, é uma boa oferta, né? Blox de Mila. Ofertaram isso pra gente, mais ou menos isso pelo ovo, né? Sim, gente, mais ou menos isso pelo ovo, né? Mas, nossa, eu gostei dessa oferta. O que você acha, Blox de Mila? Achou bom. Ele aceitou. É, ele aceita, gente. Boa mesmo o papel do ovo, né, Cami? É, pois é, boa mesmo. Que tinha o fone espinho, a hiena. A hiena, gente. Era uma oferta muito boa. Nossa, é sério. Eu gostei demais dessa oferta. Ele rejeitou porque eu acho que a gente pensou muito. Mas... É verdade. Eu acho que era uma ótima oferta. A rosa rosa. Vamos ver o que a rosa rosa oferece. Pai, rosa rosa rosa. Ó, ela botou uma Diamond Ladybug R, mas no Metalworks. Olha, gente, a oferta, né, da que a gente acabou de subir é muito melhor. E a gente recebeu aquela das duas rioninhas, né? É verdade, hein? E que foi um pouco melhor do que essa, então não. Gente, o helado não me mandou trade, então vamos ver o que ele oferece. Vai, helado. Vai, heladinho. Olha, tem muita gente oferecendo essa Diamond Ladybug, né? Verdade. Ele ofereceu a Diamond Ladybug, mais uma corujinha invernal, mais um cavalinho R. É uma boa oferta, né, Moximila? Tá melhorando, né, Cami? Sim, gente, tá melhorando as ofertas, hein? Acho que depende muito do server que a gente tá, né, Cami? Sim, eu também acho. Depende do server que a gente tá. Esse server tá muito bom. Gente, o ISJK me mandou troca. Então vamos ver o que o ISJK oferece. Vai, JK. Um server FR, gente. Não vale. Não vale. Não vale, não vai, Dedê? Não, ele não vai. Não vale, não vale. Gente, a Mami, essa menininha, ela tem esse Dumbo, hein, F.I., ela não vai trocar, né? Ela não vai trocar, gente. Eu só mandei trade mesmo pra... Pra ver, né? Pra ver, né? Vai que... Ela rejeitou. É, infelizmente. Gente, agora vamos ver o que o Luiz Henrique oferece. Um gatinho rosa FR. Nossa, uma boa oferta, né, Bloximila? Sim, eu não sei se... Eu não sei. Será que a Mami que vale? Então, ó, ele aceita, Bloximila. Será que vale o gatinho rosa? É o gatinho rosa FR. O que você acha? Você acha que vale? Não tenho a menor ideia, Kami. Eu também tenho, mas eu também tenho ele NFR, Bloximila. Eu acho que, tipo, assim, se você tá tentando conseguir algo... É uma tentadora, né? Sim, se você tá tentando conseguir algo que você não tenha, você acha que vale, né? Mas como a gente já tem um leão, eu não vou trocar. Gente, a Flufu, vou lá, me mandou trade. Então vamos ver o que a Flufu oferece. Vai, Flufuzinha. Um parlonar. Eu já sei que não vai dar. É, gente, também já sei que não vai dar, mas vamos terminar esperando botar a oferta. Vai, ela deixa o Shadow por último, né? Pois é, né? Vai que ela deixa o Shadow por último. Então, não vale, né, Bloximila? Flufu, faltou o Shadow. É, faltou o Shadow, Flufu. Gente, o Jimmy Blocks me mandou troca. Então vamos ver o que ele oferece. Vai, Jimmy. Vai, Jimmy. Vai, Jimmy. Nossa, gente. Olha que fofo. Um crocodilo NR. Ah, eu acho que eu aceito. Eu também acho que eu aceito. Vamos aceitar? Vamos aceitar? Peraí, será que ele vai aceitar? Vai, aceita. Aceitei. Meu Deus. Então, gente. Ele ajeitou. Eu não entendi, gente. Eu não entendi, mas ok. O H1 me mandou trade. Então vamos ver o que ele oferece. O H1. Nossa, gente. Mais Ladybug de diamante. Nossa, de novo, né? Pois é. Mas se for só, ela não vale. É. Adicionaram outras cores em outras trades. Então não. O outro me ofereceu uma gold, mais um diamante. Pois é, né? Foi uma ótima troca aquela. Gente, o P4 me mandou trade. Vamos ver o que ele oferece. Um 1 e dourado R. Gente, então. Tinha oferecido mais 1 e dourado. É tipo 4 1 e dourado. Ai, não vou nem falar. É, não vou nem falar. Então não vale. Gente, um monte de número me mandou trade. Eu não vou nem falar o nome, porque eu não vou conseguir. Esse é o da Ladybug de diamante? Não. Eu não sei. Ó, ele botou um cérebro R, mais uma joaninha R, mais uma banana card. Gente. Mais um Rodebord. Note, note, note. Ah, ele deve estar economizando esses veículos, porque talvez vai sair, né? Talvez você não vai sair, né? Vai. Então, vai sair. Então, ele deve estar economizando, mas não. Então, Blotts. Até agora, a gente comeu bola. As ofertas do ovo foram um pouco melhores, né, Blox e Mila? Verdade, né, Cam? Mas a gente não iria adivinhar, né? A gente não iria adivinhar se a gente não tivesse pintado. A gente não teria feito o vídeo para os Bloxies. Pois é, a gente não teria feito o vídeo para os Bloxies. A gente não vai desistir de trocar, Bloxies. Sim, gente. A gente vai tentar continuar trocando e a gente vai gravar para vocês, né, Blox e Mila? Sim. Quando a gente trocar, espero que a gente consiga uma ótima troca, a gente mostra para vocês. Sim, Bloxies. Então, foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E foi isso. Um beijo. Tchau, Bloxies. Tchau, Bloxies. Beijinhos da Cami. Ixi, você caiu. Beijões da Mila. Nossa, eu tinha bugado.